hashtag quarta-feira hoje vai ser uma nova cultura que a gente vai plantar aqui na nossa roça e uma nova equipe também o Valmira aqui que está do meu lado piloto da Tobato de ontem que atolou e esse aqui é o Sil é um velho conhecido de vocês né que nós já gravamos lá no sítio do Zé Pontinha e aí Sil, está plantando aí um rabanete? é e tem algum segredo aí plantar esse rabanete Sil? é só samiar só samiar? é desse jeitinho que o senhor está fazendo aí estou vendo que você joga meio de carreirinha Sil é e como é que funciona isso aí? não pode ficar um em cima do outro que eu fiquei sabendo aí? pode não pode não? às vezes fica não tem como às vezes não tem como? é já plantou muito rabanete Sil? já bastante né? hum beleza, vamos acompanhar aí o nosso trabalho valeu pessoal, curte nossas redes sociais arroba o agronossos, tamo junto vem com nós a cultura do rabanete no plantio é bem rápida dura em média aí de 25 a 28 dias os meninos me falaram ali e aqui como vocês podem ver a gente jogou só o cal não jogamos nem esterco e nem vamos jogar adubo por quê? porque jogar muito adubo vai rachar as bolinhas do rabanete então o Valmir ali achou melhor a gente não adubar então vamos ficar só no cal e aguar quanto menos chover melhor e olha o tamanhinho da semente não sei se dá para vocês verem aí é uma sementinha azul pequenininha e aí como eu disse é a primeira vez que a gente está plantando aqui vamos acompanhar o crescimento o desenvolvimento a colheita e tudo mais é isso aí Depois do plantio, a gente faz o que o Valmir está fazendo agora, uma coisa curiosa, a parte de trás do rastelo está tampando as covas, porque ele vai falar para nós, por que o Valmir está fazendo isso? Se não cobrir, quando voltar as costas, os pombos tem que subir tudo já. Os pombos comem? Se não cobrir, os pombos comem a sementinha. Com o pai de pele. É? Eita, mano. Aí então tem que dar uma... Terminou de plantar, você cobre as covas. Esse foi o nosso plantio de rabanete aqui na nossa roça, valeu? Tchau.